Na primeira matéria hoje, traremos notícias do acidente ocorrido na Geo 070, onde quatro pessoas vieram a óbito e duas estão em estado grave. O vice-prefeito de Cocalzinho esteve envolvido nesse acidente. Doutor Hélio Antônio de Souza fala da parceria entre o deputado e cidades do Vale de São Patrício. No quadro Alô Meu Bairro, Alô Meu Bairro, moradores do Jardim do Cerrado envia à nossa produção um vídeo onde a enxurrada entrou casa dentro, lá no Jardim do Cerrado. A gente vai mostrar essa matéria. E hoje, iremos receber aqui no nosso quadro de entrevistas, o tenente-coronel Alain Araújo. Ele vai falar da formação dos novos praças e também da segurança pública em Goianésia, após os comerciais. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Organização Divina Luz. 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 Estamos de volta com o programa Voz do Povo. Medical VIP. Anote esse nome Medical VIP vem para revolucionar tudo aquilo que você conhece em termos de assistência de saúde Nesse último final de semana aconteceu um acidente gravíssimo na BR-070 Envolvendo o vice-prefeito de Cocalzinho, onde quatro pessoas vieram a óbito Vejam a matéria No último final de semana aconteceu um grave acidente na BR-070 em Cocalzinho de Goiás, em torno de Brasília Em que um veículo Peugeot colidiu com a caminhonete Hilux Morreram no local José Augusto de Moraes, de 26 anos Sua esposa Fernanda Sena de Medeiros, de 24 anos E a filha do casal Maria Júlia, de 4 anos Além do genro do vice-prefeito de Cocalzinho, Bruno Abreu O vice-prefeito Alair Rabelo Neto e seu filho Iago Azevedo ficaram gravemente feridos Realmente um acidente gravíssimo E o trânsito no Brasil mata mais do que guerra mundo afora Mas isso às vezes até falta de conscientização E por falar nisso, nós iremos abordar também aqui hoje Com o tenente-coronel Alain A respeito do trânsito de Goianésia também Porque a falta de conscientização do trânsito e no volante É uma das maiores causas de acidente no país Pois bem, o deputado estadual Hélio de Souza Vem fazendo parcerias com cidades do entorno do Vale de São Patrício Vejam a matéria O deputado Hélio de Souza trabalha em várias cidades no Vale de São Patrício Em Santo Isabel, ele faz um trabalho em conjunto com a prefeita Cássia Dourado A gente tem trabalhado ao longo aí, talvez nos últimos 15 anos De uma maneira muito forte com o município irmão de Goianésia Que é o município de Santo Isabel Em todos os governos que estivemos lá, fomos parceiros E principalmente nesse momento comemoramos com a prefeita Cássia Dourado Com o vice-prefeito Baltazar E com os vereadores, que eu quero cumprimentá-los na pessoa da Arteme A nossa presidente da Câmara As conquistas que estão acontecendo A meu ver, muito significativa É o asfalto que agora liga de uma maneira muito concreta Definitiva A cidade de Goianésia com Sirilândia E Sirilândia até a cidade de Santo Isabel E consequentemente nos liga com todas as cidades do Vale de São Patrício É um momento importante Vai permitir que Goianésia possa começar a participar de uma maneira muito forte Principalmente na área de comércio e na área de prestação de serviço Com essa cidade E com certeza aumentar ainda mais a nossa convivência O nosso relacionamento aí com o querido vizinho Que é o município de Santo Isabel No quadro Alô Meu Bairro Na semana passada nós mostramos uma matéria lá no jardim do Cerrado Onde moradores reclamam da falta de estrutura A prefeitura, através do secretário de infraestrutura, o Fabiano Mendonça Mandou para a nossa reportagem que estavam fazendo naquele bairro Algumas roçagens, patrulhamento das ruas Porém, as últimas chuvas que caíram em Goianésia Causou transtorno para aqueles moradores daquele bairro Uma moradora nos enviou, através do WhatsApp Imagens desse final de semana das últimas chuvas Olha só o que aconteceu lá no bairro Jardim do Cerrado Veja as imagens Oi gente, olha aqui, quem vê Olha aqui, a enxorrada que está aqui Não tem jeito nem de filmar direito Olha aqui para vocês verem onde nós moramos Para ver, o povo tem que fazer alguma coisa para nós mesmo Olha aí para vocês verem Se tiver jeito eu ia sair lá de fora para mostrar para vocês Como que está aqui o nosso luteamento aqui Isso aqui nós agradecemos o prefeito Está desse jeito aqui Que nem asfalto para nós, ele não forjou aqui Meu Deus do céu, o que não vai fazer mesmo, hein? Que essa enxorrada toda que está aqui Está vendo aí, olha Olha aí que vocês veem, olha Que vocês veem Hum, ó Realmente as imagens mostrando a realidade do bairro Jardim do Cerrado Você pode participar do nosso quadro Basta você mandar a sua reclamação, sugestões Pelo WhatsApp 984661777 Você dá a sua sugestão, reclamações, críticas E a gente vai tentar solucionar o problema lá do seu bairro Então, está o recado Fabiano, secretário de infraestrutura Olha o que a enxurrada, a chuva fez Com os moradores daquele bairro Nesse último final de semana Pois bem, logo após os nossos comerciais Iremos receber aqui O comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar Coronel Alain Araújo Ele vai falar pra gente Do novo curso de formação de praças E também matérias inerentes Assuntos inerentes A segurança pública Principalmente do trânsito de Goianésia Após os nossos comerciais Com mais de 20 anos de história A Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia Contamos com profissionais altamente preparados E os melhores produtos e serviços Para sempre oferecer o melhor a você Aliando tecnologia e inovação Com conhecimento e experiência Desenvolvemos a fórmula secreta Para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante Sua saúde Estamos na Avenida Goiás 330 Setor Central Fale conosco pelo 3353 3066 Organização Divina Luz Planos de Assistência Familiar e Empresarial Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber Quatro terminais de autoatendimento E profissionais capacitados Sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas Prezando sempre por transparência Profissionalismo Oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados Mais que um modelo de negócio O cooperativismo é um modo de vida É uma escolha Faça-nos uma visita E conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coppercred Estamos de volta com o programa Voz do Povo Estamos recebendo aqui em nossos estúdios O Tenente Coronel Alain Araújo Ele que é o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Goianésia Primeiramente bom dia e obrigado pela presença Bom dia Jamil, é um prazer estarmos aqui falando em nome da Polícia Militar Está acontecendo no Batalhão um curso de formação de praças Fala pra gente desse curso Bem Jamil, hoje nós estamos com o nosso Batalhão Com curso de formação de praças em andamento Com 36 componentes Eu ressalto que pra nós aqui A maioria é da nossa cidade aqui de Goianésia e região Hoje Goianésia é o seu terceiro curso Nós tivemos o primeiro curso em Goianésia No ano de 1991 No ano de 2006 nós tivemos outro E agora no ano de 2018 o terceiro curso Esse curso está previsto para durar até o mês de novembro Quando teremos a nossa formatura E a partir do mês de setembro Esses policiais também já estarão iniciando o seu estágio operacional Ontem aconteceu Ontem não, desculpa, esse final de semana Curso de formação de direção policial Fala pra gente como é que é essa matéria dentro desse curso Na realidade é uma disciplina dentro do nosso curso Curso especial de técnicas policiais O que é que esse curso, essa disciplina em si? Ele habilita ao nosso aluno a conduzir as nossas viaturas policiais Porque não basta somente ter a habilitação para conduzir Você tem que ter também técnica Haja vista que nós trabalhamos aí com situações adversas Principalmente muito estresse Aquele policial que está conduzindo a viatura policial E esse curso ele habilita ao nosso aluno Que quando ele formar Ele possa sim conduzir uma viatura policial E com maior tranquilidade E também com maior segurança Para retificar a informação que você nos deu Esses 33 formandos Eles serão colocados para trabalhar em Goianésia e na regional É isso? Isso Retificando isso, são 36 36 alunos que são da nossa região A partir do momento que eles completaram o seu estágio de formação Eles serão distribuídos na regional de Goianésia Que compreende não somente Goianésia Mas também a cidade de Araguaia O comando do 20º Batalhão Ele tem um quadro humano Que dá conta do recado Com tanto serviço que tem Porque a gente sabe que segurança pública A quantidade de material humano O tanto que tiver é pouco Não é isso? Hoje o comando Ele se contenta com o quadro de material humano que tem Ou é carente ainda de novos? Com certeza O nosso quadro não é suficiente Mas o governo do estado de Goiás Ele tem investido nisso Haja visto que já é o segundo curso Só no meu comando aqui em Goianésia Lembrando bem aqui que eu disse no início Tivemos um curso há 26 anos atrás Em 2016 tivemos um 2018 Agora estamos tendo o segundo E já está também previsto pelo governo do estado de Goiás Mais 40 vagas para que contemplar a regional de Goianésia Então com certeza Daqui mais um ano Um ano e pouco Estaremos com outra turma formando E aí sim Eu te garanto que nós vamos ter um número suficiente De policiais militares Para garantir uma segurança de qualidade Aqui na nossa região Quais as cidades envolvem essa regional? Somente na circunscrição de Goianésia Goianésia, Barro Alto, Santa Rita e Vila Propício Aí nós temos também que é Jaraguá, Jesúpolis e São Francisco São 8 cidades que pertencem ao regional de Goianésia E eu creio que após a formatura desses alunos Que está conosco hoje E com a próxima 40 turmas Nós estaremos aí um número Não é suficiente Mas um número razoável de policiais militares A instituição PM Ela tem quantos anos de existência? A PM Goiás Ela já tem uma longa data Mas hoje é respeitada Hoje nós sabemos que a PM Goiás É uma das PM mais respeitadas do Brasil Porque nós temos a PM Rio de Janeiro Que mancha um pouco a instituição PM Não é isso, comandante? Com certeza Hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás Ela tem 159 anos de existência No ano de 2018 Vamos aí para 160 anos Atuando aqui no Estado de Goiás E eu creio que Nós somos motivo de orgulho Até o nosso slogan É motivo de orgulho para o Estado Porque nesses 159 anos Foram muitas lutas Muitos trabalhos Muitas pessoas Muitos guerreiros Que passaram por aqui E eu creio que a Polícia Militar Ela só tem dignificado o Estado de Goiás Haja vista que hoje a PMGO É uma das instituições policiais Mais respeitadas no Brasil Nós damos aulas para todos os estados Todos os estados mandam alunos Para que façam sua formatura Nós temos alguns Sustentável Produzimos açúcar de qualidade Nós temos o BOP Que é referência no Estado de Goiás Nós temos a ROTAM Também Que todo mundo hoje Não conhece Todo acho Melhor dizendo Acho que quem não conhece A ROTAM no Estado de Goiás E hoje também O nosso governador O nosso comando geral Ele criou há algum tempo O GRAE Que é o grupo de rádio e patrulha aérea Que se tornou referência no Estado de Goiás Quem entrar no Youtube aí Vai ver muitas das ações Praticadas pelo GRAE Ações que foram referência Inclusive Já foram até na mídia nacional Pela alta qualidade Do trabalho desempenhado Pelos nossos policiais Especificamente em Goiânese Existe uma parceria forte Entre PM E a Polícia Civil Isso Esses crimes Esses homicídios em Goiânese Eles são Quase todos Não todos São elucidados Essa parceria Tem a ver com isso Com esse quadro altíssimo De elucidação Dos casos De homicídio E crimes Ocorridos em Goiânese E região Com certeza Jamil A nossa parceria Não falo nem parceria Nossa união Entre todos os órgãos Envolvidos na segurança pública Em Goiânese Polícia militar Polícia civil Nós temos também Uma parceria muito boa Com o Judiciário Com o Ministério Público E isso Só quem ganha É a sociedade Hoje Goiânese Ela tem aí Por parte da Polícia Civil 100% De elucidação Não somente Após a investigação Mas também Pelas prisões Que são efetuadas Em fragante Pela Polícia Militar No momento Do cometimento Do crime E eu creio Que Goiânese Ela só tem A ganhar com isso Essa parceria Muito boa Que é entre Todos os órgãos Envolvidos Na segurança pública Aqui em Goiânese Dentro do quadro Segurança pública Nós temos em Goiânese Hoje um trânsito Caótico A Goiânese É uma cidade Bem sinalizada Mas Quem está atrás Do volante Às vezes Não tem a consciência Do que é o trânsito Vários acidentes Ocorrem na cidade E não tem como prevenir Eu acho que a prevenção É a própria consciência Do condutor Daquele veículo Como é que a PM Enxerga hoje Essa falta De conscientização Do motorista Do condutor De veículos Em Goiânese Jamil Você disse A palavra-chave Nós precisamos Trabalhar com a conscientização Haja vista Que nos nossos Acidentes Aqui em Goiânese 90% deles Te falo Sem dúvida Nenhuma Que é por causa humana A nossa Nós temos Vias largas Nós temos Vias bem sinalizadas Mas infelizmente O fator humano O condutor Está deixando A desejar Pela sua imprudência Os nossos Acidentes Em Goiânese A sua maioria É por imprudência Do motorista É a questão Até dos motociclistas Dos condutores De motos Biz em Goiânese Eu vejo uma falta Até de responsabilidade Porque no período noturno Existem os entregadores De pizzas aqui Não estou denunciando Vocês não Mas eles são irresponsáveis Às vezes eles transitam Pelas avenidas principais Em alta velocidade Ou seja Isso também É perigoso Para quem está Naquele veículo Conduzindo aquela moto E para quem está Trafegando também Então isso é a falta De realmente Conscientização Isso Eu falo Você disse a palavra Correta É a falta De responsabilidade Porque aquela pessoa Que transita Em alta velocidade Numa via Que é para 30 Transita a 100 km por hora Ele não está colocando Somente em risco A vida dele Mas também a vida De terceiros E podem ter certeza A polícia militar Através do 23º Batalhão Nós temos trabalhado Muito para coibir Isso aí Feito muitas apreensões Muitas notificações E estaremos Continuando a fazer isso Mas de nada adianta Se não houver Conscientização Por parte do nosso condutor Vão continuar morrendo Aí no trânsito Principalmente Os nossos motociclistas Que não tem Essa conscientização Esse valor A vida que realmente Deveriam ter Essa questão De assaltos a bancos Goianésia É privilegiada Porque a gente Escuta notícias Do Brasil todo Goiás todo Será que esse receio Da PM de Goianésia Que não traz Esses bandidos Para cá Nós tivemos Em Goianésia Se eu salvo engano Uma explosão A caixa em Goianésia Que foi quando A Cicobi Ainda funcionava Ali na 35 Salvo engano Depois disso Nunca mais outra vez Isso Porque bandidos Sabe como trabalha A PM Goianésia Como trabalha A Polícia Civil Tem a ver isso aí? Com certeza Você muito bem Lembrou Que o último fato Que nós tivemos Foi aqui na 35 Já tem muitos anos E nós trabalhamos Dioturnamente Para isso Nós temos um trabalho Diferenciado Em relação As instituições Bancárias Na nossa cidade Outra coisa Outro fator Que contribui muito Positivamente Em relação a isso É a nossa Central de monitoramento Por parte do Poder Público Municipal Isso tem Feito com que Não tenhamos Ou tivemos Alguns fatos Em relação a isso Mas por que? A Polícia Militar Ela trabalha 24 horas por dia Alguns locais Onde nós tivemos Os dissabores De ter esse problema Não tínhamos Um policiamento Tão atuante Igual aqui Nós trabalhamos aqui Com no mínimo 6 a 8 E atura Todos os dias E isso tem garantido A segurança Por parte Da Polícia Militar Da Polícia Civil Eu quero trazer Um fator Para você aqui Jamil Que no ano passado Nós recebemos Por parte Da Secretaria De Segurança Pública Eu falo Nós A Segurança Pública De Goianesa Quatro menções Elogiosas Desculpe Quatro menções Elogiosas Porque baixamos Os índices De ocorrência Nos quatro trimestres Do ano passado Em relação A 2016 A Secretaria De Segurança Pública Desde o ano De 2015 Ela faz Essa medição Então nos três anos Posterior a 2005 Nós conseguimos Baixar Todos os índices De criminalidade Em Goianésia Muitas das pessoas Falam Mas está havendo Muito problema Com certeza está Nós estamos trabalhando Para que possamos Baixar ainda mais Mas nós Estamos conduzindo A cada mês Que passa Reduzir O índice De criminalidade Na nossa cidade E isso é fruto Fruto dessa parceria Da Polícia Civil Com a Polícia Militar Fruto da parceria Do Judiciário Que tem condenado Muito Do Ministério Público Que tem oferecido As suas denúncias Mas infelizmente Histórdia no meu ver É uma das piores coisas Para a própria polícia Para a própria polícia O Código Penal O Código Penal Para colocar na cadeia Mesmo Com certeza Nós temos criminosos Que foram presos É assassinado É assassinado com vários tiros Pelo menos Presos e está viva O Código Penal Essa ECA Começa a vida nova Terou 18 anos Quer dizer Isso dá muita liberdade Para que os próprios bandidos Utilizam dessas crianças Desses adolescentes Para cometerem crimes Colocam no tráfico Colocam em crimes Colocam em tudo Porque o menor Ele é apreendido Aí já vem Ministério Público Do ECA Já vem tudo isso aí E cometem crimes Um atrás do outro Porque sabe da impunidade Ele sabe que ele é o menor Ele sabe que ele não vai ficar preso Há da polícia militar Colocar o menor Dentro de uma viatura Que é o germão menor desse Vão lá para o Ministério Público Da infância Responder Não é isso? Então a PM Que comete Nada mais do que Um ato que tem que ser feito De prender Um bandido Não pode falar bandido também O menor Ele corre o risco De ser processado O Ministério Público Da Criança e do Adolescente Vai colocar nele ali Vai imputar Ah você Prendeu Você não podia Então na minha opinião Eu estou emitindo a minha opinião Talvez o senhor Nem vai querer emitir Porque eu sei Que cada um tem um pensamento De si E as vezes Por aquela posição Que ele assume Ele não pode nem emitir As vezes aquela opinião Mas a minha opinião é Esse ECA Esse ECA Ele deu Muita liberdade Para os menores criminosos Infratores Essa questão de menor infratore Eu não sou muito adepto A isso não Quem comete crime Para mim é criminoso Independente da idade Nós tivemos recentemente Nos Estados Unidos Um menor Ele pegou prisão perpétua Aqui no Brasil Aqui no Brasil não Aqui ele vai responder Medida sócio-educativa Isso Infelizmente Nós temos Uma dualidade No Brasil Em relação A legislação Nós temos aí Um menor de 16 anos Que pode escolher O presidente da república Seus líderes Governador do estado Mas infelizmente Ele não pode Responder Para os seus atos Ele tem a capacidade De escolher os seus líderes Mas não tem a capacidade De poder responder Com uma coisa Que ele cometeu É uma dualidade Que nós temos Que mudar isso aí Eu sou a favor Como pessoa Da redução penal Como profissional Também de segurança pública Porque eu acho Que um menor aí De 15, 16 anos Ele tem sim Capacidade de responder De entendimento Nós temos que lembrar Que o nosso código De penal E o código Do nosso processo penal Ele é de 1940 Nós sabemos Ele é arcaico Muito arcaico Que o jovem Do ano de 40 Hoje A sua cabeça é outra Nós temos que saber Que tem que haver Essa mudança Eu não entendo O porquê Que até hoje Não houve essa mudança Mas nós estamos Nós temos Como garantidores Da lei Trabalhar de acordo Com aquilo Que a lei especifica E se a lei especifica Que hoje O menor de 18 anos Tem que ser tratado Como menor Infelizmente Cabe a nós Cumprir a lei É o que nós estamos fazendo Para você ter outra ideia Em Goiânia Nós tivemos Tínhamos um problema Com um adolescente Com 14 anos Com 6 homicídios 14 anos de idade 6 homicídios É uma coisa absurda Quantos pais de família Ou Outros menores Que ele tirou a vida E quantos Eles vão Ele vai tirar Até completar 18 anos Mas ainda tem Por trás dele O tal Do direitos humanos Porque na minha opinião É direito Dos desumanos Você vai Num velório De uma vítima De um homicídio Que cometeu Um menor infrator Você não vê Ninguém Dos direitos humanos Mas se prender Esse bandido Se a PM Colocar ele Numa viatura Aparecem ali 4, 5 membros Dos direitos humanos Para ver se ele está sendo maltratado Então A inversão de valores No nosso país Ela é enorme E essa questão de mudar Para mim é uma utopia É uma utopia Porque Legislador Nenhum No Brasil Ele vai tentar Apresentar um projeto desse Porque é impopular E ele está atrás É do voto Ele não está atrás Do bem-estar Do cidadão não Infelizmente No Brasil é assim Comandante Para encerrar Nossa entrevista Qual a mensagem Hoje Do comando Da PM A população de Goianese Nós deixamos aqui Para a população de Goianese Que pode confiar No trabalho Das suas forças de segurança Nós temos hoje Em Goianese Um trabalho Bastante entregado Entre as forças De atuação Aqui na cidade Que é polícia militar Polícia civil Na minha pessoa Na pessoa do Coronel Barros Que é o nosso Comandante regional Que tem trabalhado Muito também Para trazer benefícios Aqui para a nossa cidade Principalmente Para o nosso batalhão Na pessoa do regional Doutor Marco Antônio Também E dos delegados Que trabalham com ele Podem ter certeza Que nós estaremos Trabalhando Diotonamente Para cada dia mais Oferecer uma segurança De qualidade Aos nossos cidadãos Obrigado então Ao nosso comandante Tenente coronel Alain Araújo Ele que é do 23º Batalhão Da Polícia Militar De Goianésia Falou com a gente aqui Sobre esse curso De formação Falou do trânsito Foi uma entrevista Bacana E a gente vai sempre Manter Essas nossas entrevistas Para levar A nossa população De Goianésia E até da região Essas informações Que ela é muito importante Goianésia é privilegiada Quando se trata De segurança pública A César O que é de César Goianésia Tem uma representatividade Das instituições PM Polícia Civil E até do Corpo de Bombeiro Isso é muito importante Amanhã estaremos de volta Com mais um programa A Voz do Povo A todos vocês Um forte abraço E até lá A nossa história Começou com pessoas Que sonhavam gerar renda E desenvolvimento Para a Goianésia Com trabalho E inovação Crescemos E levamos o nome da cidade Para o Brasil E o mundo Hoje Somos referência Em produção sustentável Produzimos açúcar De qualidade Combustível limpo E energia renovável São duas unidades De produção Que geram empregos E renda Para o município Valorizamos as pessoas E contribuímos Com o desenvolvimento Da comunidade Temos orgulho De pertencer A essa terra E trabalhamos Para tornar o mundo Um lugar melhor Jales Machado Energia para a vida Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred São 35 anos Oferecendo o melhor Para o goianesiense Aqui você conta Com uma estrutura Pronta para te receber Quatro terminais De autoatendimento E profissionais Capacitados Sempre dispostos A tirar Todas as suas dúvidas Prezando sempre Por transparência Profissionalismo Oferecemos conforto E agilidade Aos nossos cooperados Mais que o modelo De negócio O cooperativismo É um modo de vida É uma escolha Faça-nos uma visita E conheça Todos os benefícios De ser um cooperado Cicobi CooperCred Organização Divina Luz Planos de assistência Familiar E empresarial Com mais de 20 anos De história A Farmácia Naturalis É referência Em manipulação E homeopatia Contamos com profissionais Altamente preparados E os melhores Produtos e serviços Para sempre oferecer O melhor a você Aliando tecnologia E inovação Com conhecimento E experiência Desenvolvemos A fórmula secreta Para cuidar E valorizar O que você tem De mais importante Sua saúde Estamos na Avenida Goiás Trezentos e trinta Setor Central Fale conosco Pelo Três três cinco três Trinta sessenta e seis Clinifro A maior clínica Do norte goiano Especializada Em doenças renais Possui com uma Grande estrutura E equipe Preparada Para atender Bem todos Os seus pacientes Seu quadro clínico É regido pelo renomado Médico-nefrologista Dr. Robson da Silva Tavares Que atende a mais de Dezessete anos Goianésia e região Com muito carinho Responsabilidade E dedicação Clinifro Nosso maior compromisso É com o seu bem-estar Veja a próxima A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred. São 35 anos oferecendo o melhor.